No Num Prato de hoje vamos te ensinar a fazer um delicioso pavê de ovo maltine Bem cremoso, nada enjoativo Esse você não vai querer parar de comer Pra começar aqui o nosso pavê de ovo maltine Vamos colocar em uma panela uma caixinha de leite condensado Vamos peneirar aqui 3 gemas A gente peneira pra não ficar com aquele cheiro forte de ovo A gente fura aqui essa gema e deixa ela escorrendo A gente não pode vir e passar a colher porque senão vai passar a película A película precisa ficar aqui na peneira, tá? Que é ela que dá esse cheiro forte do ovo É essa película aqui que fica, tá? Não tenta raspar, essa daqui você joga fora Vamos dar aqui uma mexida Vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite Essa parte aqui agora é opcional Vou colocar aqui uma colher de sopa de chocolate em pó 50%, tá? Pra ele poder ficar um pavê mais escuro Porque só o ovo maltine ele fica um pouquinho mais claro, tá certo? Quando coloco chocolate em pó ele fica cheio de bolotinha Se vocês quiserem podem estar peneirando, tá? Pessoal, aqui eu mexi bem pra diluir bem esse chocolate em pó E agora vamos colocar aqui a maisena com leite Aqui eu coloquei 3 colheres de sopa cheia de maisena, tá? Coloquei 3 colheres bem cheias E agora eu vou diluir no leite A quantidade total de leite que eu vou usar aqui nessa receita vai ser 800ml, tá? A gente coloca essa maisena pra dar consistência a esse nosso creme Vamos colocar aqui agora a maisena diluída no leite E o restante do leite O total de leite aqui foi 800ml Não se preocupem com essa cor aqui que ficou clarinho Porque no final a gente vai acrescentar o ovo maltine Não vamos colocar agora, tá? Agora vamos levar ao fogo Agora vamos mexer aqui até engrossar Começou a ferver e agora vamos mexer por mais 5 minutos Pra tirar aquele gosto de maisena, tá? E também você mexe com bastante força assim, bem rápido Pra poder sumir esses gruminhos Qualquer coisa, se vocês quiserem, podem também estar passando na peneira, tá? Pessoal, já desliguei aqui E agora eu vou ficar mexendo só pra esfriar esse creme Já esfriou um pouquinho aqui E agora vamos colocar 2 xícaras de ovo maltine A xícara que a gente tá usando aqui é a de 200ml, tá? A gente não colocou o ovo maltine na hora que tava fazendo o creme Porque senão ia derreter e ia perder toda a crocância que tem nele Então pra evitar que isso aconteça A gente tá colocando só agora Se você quiser outra receita utilizando o ovo maltine A gente vai tá deixando aqui embaixo na descrição Um link do nosso brigadeirão de ovo maltine Feito na Air Fry Fica muito gostoso Esse brigadeirão é uma das melhores sobremesas aqui do canal Na nossa opinião A gente vai tá utilizando aqui esses 3 pacotes de biscoito maisena Pessoal, nossa forma aqui tem 35cm de comprimento e 7cm de profundidade Vamos colocar aqui a nossa primeira camada de creme Agora vamos colocar aqui a nossa camada de biscoito Pessoal, aqui a gente não tá molhando o biscoito Mas se vocês quiserem Podem tá molhando o biscoito no leite, tá bom? Agora, segunda camada de creme Aqui é só você fazer esse mesmo processo até acabar esse creme Terminamos aqui de montar E agora vamos levar à geladeira por no mínimo 4 horas, tá? E depois a gente volta pra finalizar o nosso pavê Agora pro merengue vamos utilizar aquelas 3 claras que a gente reservou E vamos colocar aqui uma xícara de açúcar Xícara de 200ml, tá? Aqui eu vou passar na peneira Pra tirar esses gruminhos Agora vamos mexer aqui Em banho-maria Em fogo baixo Não pare de mexer, tá? Pra essa clara não virar ovo cozido A gente faz isso com esse merengue Porque ele não vai ao fogo Se você tiver o termômetro aí na sua casa Você precisa que ele atinja aí 60, 65 graus A gente faz isso que é pra eliminar a salmonela Caso tenha nesses ovos Já que a gente não vai levar esse pavê ao forno Então a gente precisa fazer isso Se a água esquentar demais Desliga aí o fogo e continue mexendo, tá? A gente precisa que esse açúcar Ele vai derreter completamente Esse vai ser o ponto que a gente precisa pra fazer o merengue Vamos fazer o teste aqui agora Pra ver se ainda tem açúcar Vamos colocar aqui no dedo E vamos fazer assim Se ainda tiver grãozinhos do açúcar Você continua mexendo até sumir Aqui não tem mais Então eu vou parar de mexer Pronto, agora vamos colocar as nossas claras aqui E vamos colocar aqui também O suco de um limão Aqui o limão que eu usei foi pequeno Pra tirar aquele cheiro forte do ovo E também pra deixar com aquele gostinho azedo no final Que fica muito bom E agora vamos bater Por aproximadamente 10 minutos Em velocidade máxima Até esse merengue ficar firme Se você tá gostando dessa receita Não esqueça de deixar o seu like Vou colocar aqui raspas de limão Mas é opcional Se você não quiser, não precisa Esse daqui é o ponto, pessoal Bati por 10 minutos aqui, olha Ele tá bem firme A gente vira E ele, olha, não cai Tiramos agora o pavê da geladeira E agora vamos colocar o nosso merengue Se você tá gostando dessa receita Não esqueça de deixar o seu like Agora aqui essa parte é só decorativa Vocês podem decorar aqui Da maneira que vocês quiserem Pessoal, o nosso aqui A gente decorou com maçarico Mas a gente já tá ansioso aqui Pra saber como vai ficar o seu Marca a gente lá no Instagram Arroba num prato Pra gente poder compartilhar o seu resultado Envia esse vídeo pro grupo da família Ou pra aquela pessoa que você quer que faça pra você Gente, nosso pavê ficou delicioso Olha as camadas que a gente fez aqui Não tá enjoativo e ficou super cremoso E bem firme É só seguir todo o passo a passo Qualquer dúvida que você tiver É só deixar aqui embaixo nos comentários Você colocando o ovo maltine por cima Depois na própria tacinha Fica perfeito Não deixem de fazer Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal Porque isso vai ajudar muito A gente a trazer várias outras receitas Muito obrigada por ter ficado até aqui E até a próxima receita do Num Prato